E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre modos gregos. E eu decidi falar sobre esse assunto porque eu vejo que é um assunto bem nebuloso pra quem tá começando a aprender, quem tá aprendendo. Foi um assunto bem nebuloso pra mim quando eu comecei a aprender porque teve um momento que eu achei que eu sabia já o que eram os modos na teoria mas na hora de botar na prática eu não conseguia bem aquele resultado que eu via nos vídeos e eu fiquei bastante frustrado na época. Então eu resolvi fazer esse vídeo tentando ser o mais direto, objetivo e simples possível. Espero conseguir. Um primeiro ponto importante a se entender é a diferença entre a harmonia tonal e a harmonia modal. A harmonia tonal, que é o que a gente tá de modo geral mais acostumado a ouvir é uma harmonia onde existem funções harmônicas. Cada acorde tem a sua função. Tem a tônica que tem aquela sensação de repouso. Aí tem a dominante, que gera uma tensão pra ser resolvida pela tônica. Ou tu não precisa ir pra tônica também, pode gerar outra tensão. Tu tem um caminho a seguir, tu meio que planeja como é que a harmonia vai se comportar. E existe esse caminho, existe essa trajetória da harmonia. Na harmonia modal não existe isso. A harmonia modal é uma harmonia estática, onde tu vai usar um, dois, três acordes e vai ficar nisso. É uma harmonia onde tu tem um objetivo sonoro. Cada modo tem o seu clima, tem a sua cor. E tu busca esse clima, tu busca essa cor. Tu não tá querendo levar o ouvinte por um caminho, vai pra cá, vai pra lá, resolve aqui. Não existe isso. É aquele clima, é aquela cor e é isso. Certo? Os modos que a gente vai ver aqui são gerados a partir da escala maior natural. Vamos pegar como exemplo a escala de Dó maior, que sempre é usada de exemplo. A gente tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. De cada nota dessas vai sair um modo. Então a gente tem sete notas, a gente vai ter sete modos. Seguindo na ordem. Se a gente começar por Dó, a gente tem o modo Jônio. Começando por Ré, a gente tem o modo Dórico. Se a gente começar em Mi, a gente tem o modo Frígio. Se a gente começar em Fá, o modo Lídio. Começando em Sol, o modo Mixolídio. Começando em Lá, o modo Eólio. E começando em Si, a gente tem o modo Lócrico. Então esses são os sete modos gerados da escala maior natural. Qual é a grande sacada? O que diferencia? Mas se eu começar a tocar uma escala de Dó a partir de Ré, eu já tenho automaticamente um modo Dórico. Não. E aí que mora a questão. Quando o pessoal está começando a aprender, se confunde muito por isso. Não é só tocar a escala começando na nota certa e terminando na nota certa. Tu tem que reforçar algumas notas específicas para reforçar a sonoridade que tu quer. E a gente já vai ver isso. Uma coisa importante de ver é que muda totalmente a relação intervalar entre as notas quando a gente começa de pontos diferentes. Então assim, se a gente pegar uma escala de Dó maior, começando por Dó, que é a escala maior natural, a gente vai ter os seguintes intervalos, sempre comparados à Tônica. A gente tem a Tônica. A gente vai ter uma segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Agora se a gente começar no Ré, a gente vai ter o modo Dórico, que tem os seguintes intervalos. Segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Já dá para ver algumas diferenças aqui. A terça está diferente e a sétima também. Modo frígio, começando do Mi. A gente tem uma segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Começando a partir do Fá, a gente tem o Lídio, que tem os seguintes intervalos. Segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Modo Mixolídio, que começa no Sol. A gente tem uma segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor. E eu olho, começando no Lá. Segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Se a gente começar no Si, com o modo Lócrio, a gente tem segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Então aqui dá para ver que os intervalos vão mudando bastante de um modo para o outro. Tem modos que são mais próximos, que tem vários intervalos em comum, e tem modos bem distantes, que tem vários intervalos de diferença. Quanto mais diferentes esses intervalos, mais diferente vai ser a sonoridade desses modos. Isso é legal de entender. Cada modo tem uma nota característica. E esse é um ponto também muito importante de entender. A gente sempre que for tocar em um modo específico, tem que reforçar aquela nota específica do modo. Porque é isso que vai dar a sonoridade que tu precisa. Seguindo os modos na ordem sequencial a partir da escala. O modo Jônio, na verdade, ele é a escala maior natural. E a gente pega como nota característica do Jônio a quarta justa. Em alguns lugares eu já vi também dizendo como a sétima maior sendo a nota característica. O modo Dórico tem a sexta maior como nota característica. O modo Frígio tem a segunda menor como característica. O Lídio, a quarta aumentada. O Mixolídio, a sétima menor. O Eólio, a sexta menor. E o Lócrio, a quinta diminuta. Então sempre que tu for tocar em um desses modos, tu tem que reforçar essas notas específicas dos modos. Além dessa nota característica, tem outras duas notas que a gente sempre tem que reforçar junto com ela. Com a característica, que é a tônica, meio óbvio, e a terça, certo? Então, por exemplo, eu tenho o modo Dórico, eu quero tocar o modo Dórico. Eu tenho que reforçar três notas. A nota característica, que vai ser a sexta maior, no caso um Si. E a tônica e a terça. A tônica é o Ré, já que é um Ré Dórico. E a terça do Ré, que é o Fá. Então a gente vai reforçar o Ré, o Fá e o Si. Tocando essas três notas, a gente já tem a cara, a cor, o clima do modo Dórico. Então basicamente essa é a essência da música modal. Ver quais são as notas importantes, quais as notas de repouso, qual a tônica, qual a terça e qual a nota característica. E reforçar sempre que puder essas notas. Além dessa ordem sequencial da escala, começando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto graus. A gente pode pensar nos modos de outra forma também. Que é visualizando do mais claro para o mais escuro. Ou do mais aberto para o mais fechado. Ou do maior para o menor. E a sequência seria a seguinte. O que seria a escala mais clara seria o modo Lídio. E a mais escura o modo Lócrio. A sequência do mais claro para o mais escuro é Lídio, Jônio, Mixolídio. Que são os modos maiores. E aí vai para os modos menores. Que é o Dórico, o Eólio, o Frígio e o Lócrio. Certo? Então, como é que a gente vê se é um modo maior ou um modo menor? É só olhar a terça. As escalas que tem terça maior são modos maiores. E essas escalas que tem terças menores são modos menores. Obviamente a gente vai do maior para o menor. Nessa comparação de claro e escuro. Certo? E aí, se a gente for seguindo essa sequência do claro para o escuro. A gente vai ver que são sempre mudanças sutis de um para o outro. Então, se são modos um do lado do outro, eles são modos relativamente parecidos. Agora, se pegar lá o Lídio e comparar com o Lócrio, são modos completamente diferentes. Com sonoridades completamente diferentes. Então, vamos ver, por exemplo, o Lídio. O Lídio tem uma segunda maior, três maior, quarta aumentada, quinta ajusta, sexta maior, sétima maior. Depois do Lídio tem o Jônio, que tem exatamente a mesma estrutura, só que a gente troca a quarta aumentada para uma quarta ajusta. Mudou uma nota. Do Jônio para o Mixolídio, também. Segue a estrutura do Jônio, mas muda a sétima. A sétima agora é menor. Mudou uma nota também. Agora, do Mixolídio para o Dórico. Mesma estrutura, só que agora a terça é menor. Do Dórico, agora, a gente vai para o Eólio. O Eólio tem a mesma estrutura do Dórico, mas com a sexta menor. Do Eólio para o Frígio, também. Mesma coisa. Só muda uma nota, que é a segunda menor. E do Frígio para o Lócrio, também. Muda só uma nota, que é a quinta diminuta. Então, aqui a gente tem uma graduação de modos de uma forma gradual. É importante a gente entender que a harmonia modal é um esforço constante para soar de uma maneira específica. Então, o nosso objetivo é ter aquela sonoridade. Nosso objetivo não é ter mil acordes. Não é fazer uma progressão maravilhosa de acordes. Porque isso não faz parte da harmonia modal. A harmonia modal são dois ou três acordes. Até pode-se usar mais, mas geralmente se limita um pouco isso. Porque quanto mais notas tu usar, mais fácil de fugir da sonoridade é. Então, a gente procura limitar um pouco as notas para ficar bem naquela sonoridade. Tá certo? Agora eu vou tocar alguns exemplos para deixar bem claro como é que soam os modos, como é que é o clima de cada modo. Espero que esse vídeo tenha sido claro e tenha ajudado vocês. Caso não, podem comentar e perguntar alguma coisa que tenha ficado em dúvida. É isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!